Estamos de volta! Deixa eu pegar o fone aqui que eu quero ouvir aqui. Se bem que não tem tanta música assim aí. Eu... 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 não sei, pessoal, como vai ser... não sei. Eu só sei que é a dungeon mais difícil que você já foi até agora. Ai, meu Deus. Só porque elas ficam mais difíceis. Voltamos na terceira dungeon. Estamos dentro da barriga do Jabu Jabu. Vai, garoto. Pode ir em frente. Deixa abaixo aqui. Você pode usar o escudo de madeira aí, tá? É, mas eu acho que vai ser melhor. Não é melhor matar isso aqui antes de eu passar? Pode. Lembra que você pode mirar. Você lembra dos controles de aqui? Lembro! Lógico que eu lembro! Por que eu não ia lembrar? Muda o escudo. Você pode usar o outro. Você pega aqui, ó. Aí como é que você faz mesmo? Só se a Neve estiver apontando ele. Seja mais perto. Olha a unha que bonita do Link. Aí, aí. Não, era esse botão. Aí. Eu não sei se eles morrem com isso. Não, eles não morrem com isso. Mas eles morrem com a espadada. Isso, saindo do rechou mesmo. Ai, meu Deus. Por isso que eu falei pra você trocar de escudo. Você tem que rebater essas coisinhas. Como um árbitro? Ei! A Neve quer falhar. Pra cima de alguém, meu Deus! É. Alguma coisa estranha tá bloqueando a entrada. Você deve resolver o quebra-cabeça dessa sala para fazer a entrada. Poxa. E tem quebra-cabeça? Tem, né? Só presta atenção nas coisinhas, na Neve. Na Neve. E troca o escudo, já falei terceira vez. Usa o de madeira que vai ser melhorzinho. A gente tem bastante leite, hein? Muito leite. A gente tá em fase de... Isso! Aprendemos a salvar! A gente tá em fase de crescimento, né? Ah, Joguinho, meu Deus! Gente! Qual é o único botão de seleção universal da Nintendo? Esse aqui. É o A, né, mano? Sim. Aí! Precisa que você é salvador. Pra derrotar aqueles bichinhos polvo é só rebater o bagulhinho. É só rebater o bagulhinho. Que que você pode fazer com isso? Posso acertar aí. Tá certo. Bateu no Gogo. Parabéns! Primeiro quebra-cabeça feita. Ai! Ai! Dá uma folha só quando você dá uma espadada desses negócios. Não tenta matar ele. Tá. Não, pode tentar. Deixa ele tentar. Acho que ele morre com espadada, Joguinho. Tenta dar uma espadada nele. Pera, que eu vou... Não, ele não morre com isso. Tá. Tá. Até você acertar Joguinho. Não, ele não morre com isso. Já vou falar que ele não morre com isso. Tá. Dá uma espadada. Eita! Eita! Ok. Não era pra você ter matado assim, mas tudo bem, né? Ah, por que? Era pra ter uma espadada normal, mas tudo bem. Mas por que? Você matou. Eu queria matar. O importante é isso. Ah, então. Era pra matar, não é? Então vai lá. Ai, lave. Lavei, lavei. O que? Ah, não. Vem aí. Dá espadada. Mas tá perto. Ah, leva choque aí, Joguinho. É, por causa disso. É. Só ignora. É que deu uma espadada. É, só ignora isso. Que isso? Quem é ela? Quem é ela? Ah, meu Deus. Você é a menina sushi lá? Faz aí. Não, fala aí. Eu não vou fazer de todos eles. Você! Quem é você, gatinho? Ah, mentira. Ela te odeia. Eu não conheço. Quem é você? Eu sou o Ruto. A princesa dos horas. O quê? Você disse que eu tô pelada. Você disse que meu pai tá procurando... É, disse pra você vir aqui me salvar. Eu nunca pediria pra alguém como você pra fazer uma coisa assim. Hã? Uma carta na garrafa? Você... Eu não tenho ideia do que você está dizendo, seu... Fragote. Hã? Seu boiola, seu naçaia. Hã? Meu pai tá preocupado comigo? Ele é um nico! Eita, você é rebelde, hein? De qualquer maneira, eu não posso ir pra casa agora. E você... Sai daqui! Entendeu? Seu boiola. Hã? Otário. Hã? 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 Meu Deus. Morri. Foi digerida. Hã? Eu quebrei minha perna. Eu acho que você pode... É. O que você tem que fazer, Dioguinho? Eu vou pro outro lado. Hã? Isso! Qual é a sua missão aí, Dioguinho? Eita, esse bicho é? Qual é a sua missão aí, Dioguinho? É... Fala com ela. Sua missão é salvar... Olha na parede! O que é que está ali? Ai, meu Deus. Por quê? Hã? Ai, Dioguinho, meu Deus. É a dourada lá. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não vi assim... Você ainda tá aqui? Eu disse pra você ir embora, seu otário. Seu idiota. E ela tá com uma cara de feliz enquanto fala isso. Eu estou bem. Só... Eu estava indo pra dentro da barriga do senhor Jabu Jabu desde que eu era pequena. Mas... O senhor Jabu Jabu está muito estranho hoje. Indigestão. Eu acho que ele tá em menopausa, sei lá. Ixi... Tá na TPM. Tem essas... Esses... Essas águas vivas... Eletrificadas e... Buracos estranhos por aí. Buracos estranhos. Apesar... É... Aliás... É... Minha pedra preciosa... Estava... É... Mas... Não é da sua... Não... Não te interessa... De qualquer maneira. Ah, que pedra preciosa eu tô falando. Você! Vai pra casa! Entendeu? Otário... Trouxa... Desgraçado... Fracote... Boiola... Seu idiota... Será que... Seu maldito... Tem duas... Eu te odeio... Olha o jeito que você fica parado... Eu odeio o jeito que você fica parado... Seu idiota... Trouxa... Seu idiota... Eu te odeio... Olha essa cara aí que você tem... Esse nariz gigante aí que você tem... Morre... Faz que nem eu... Eu não tenho nariz... Ai, caramba... Ela tá vindo até mim... Fala com ela de novo... Pera... Só ignora essas... Ah, essas águas vivas... Fala com ela de novo... Você está tão preocupada assim comigo... Arrasaram ele... Ai, meu Deus... Que eu dormi... Então eu vou te dar a honra de me carregar... Oh... Mas... Eu não vou sair... Até eu encontrar a coisa que eu estou procurando... É melhor você acreditar em mim... Carrega, seu otário... Vai pra pegar ela... Sim, você tem que carregar ela... A dungeon inteira... É sério? Sério... E como eu faço pra levar ela? É isso... Você pode jogar ela... Pode jogar? Pode... Mas não joga pra lá, não... Vai pra trás... Tem uma porta aí na de aí... Esquerda... Essa? É... Acho que é o único caminho que você pode... Bruno... Você pode jogar ela das bolinhas... Você pode jogar ela das bolinhas... Essa bolinha é um inimigo, tá? Joga ela... Não... Anda, né, Dioguinho... E eu não acertei nenhuma das bolinhas... É... É... Mira, Dioguinho... Como que mira? Ai meu Deus... Joguinho... Aqui... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Ah, gente... Eu não quero que eu tenha que carregar ela... Pois é... 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 É essa coisa que eu falei que eu odeio nessa dungeon... Olha uma aranha ali... Aranha... Mata aranha ali e pega o bagulinho... Ai meu Deus... Muita aranha... Ai Joguinho... Tem um bicho diferente aí... Ai meu Deus... Tá vendo uma... Uma... Barbatana ali... Na água... É um tubarão... Olha que agulhinha disso... Ai... Ai... Vou te matar... Vou te matar... Ai... Eu purifiquei... E como eu subo ali? Você tem que... Tem um botão no meio ali também... Tem um botão no meio... Ah é... É uma espinha ali no meio... Eu acho que ele tem umas espinhas internas ali... Não... Oxi... Não... É um botão... É um botão... É um botão Joguinho... É... Não aperta A... Só sobe em cima Joguinho... Ih... Aí... Você pode pegar o bagulinho ali... A água tá aumentando... Na direita... Aí... Ah... Isso... Vai lá... Vai lá... Ai... Eu não consigo sair daqui... É só andar Joguinho... É... É... Que nojo essa água aí... Deve ser... Suco gástrico... E o que que tem aqui? Sobre aí... Pode ser... Pega... Pega com a garrafa... Rápido... Ai como eu faço? Direi... É... Deixa pra lá... Deixa pra lá... Tá... Ai... Ah não... Você apertou o botão errado Joguinho... Qual é que eu aperto? É da direita... Meu Deus Joguinho... É o botão no item... Você tava usando os itens até agora Joguinho... Ah... É pra falar mais uma só... Perdeu a fada... É... Se morrer agora já era... Se morrer só tem... Leite infinito... O que que você tá fazendo Joguinho? Você que tinha visto alguma coisa ali... Não tem... Você que ia passar pro outro lado... Ah... Mas tem que pegar a filha da mãe da... A filha da mãe... A filha da mãe... A filha da mãe... É... Tem que pegar ela... Hum... Bonk... Ai meu Deus... Acho que é isso... É o inimigo aí... Novo... Eu acho que você não tem a escolher você ir pra frente por enquanto... E larga ela... Não... Não dá larga ela não... Gente... Se você... Não larga ela não... Se você largar ela volta pra aquele lugar que tem vários buracos... Lembra? Lembra lá? Aham... Ela volta pra lá... Gente... O que que é pra eu fazer? Volta lá... Mas como eu volto lá... Pega ela... Lembra que você... Mas eu não consigo subir ali... Claro que pode... Você acabou de fazer isso Joguinho... Pisa no botão... É... Você acabou de fazer isso... Não então mas... Ah tá... Não... Pisa no botão... Eu ia voltar lá... Lembra que você pode jogar ela... Arremessar ela... Vai logo... Porque as bolhas vão vindo pra ela... É... Mas eu vou falar que você tá com medo das bolhas... Não... Eu só não quero ficar perdendo sangue pra elas... Espera... E vai lá... Ela... Ela... Dá pra atacar ela... Não... Ela vai morrer... É sério? Não... Morreu... Mas você vai ter que voltar lá... Mas você fez a ordem errada... Joguinho... Você tem que tacar ela... Não... Cala gente... Ixi... Cadê ela? Eu só acho que ela voltou pro começo lá... Sério? Sério... É o inimigo do... Do... É uma bolha... Aí ela aí ó... Ui... Ela vai te dar uma bronca agora... Que inconsidera... Que consideração você tem, hein? Como você pode me deixar pra trás? Se você é um homem... Acha como um... Tome responsabilidade... Seu boiola... Desgraçado... Maldito... Rotário... Trouxa... Tomara que você morra aqui... Tomara que você morra por essas... Aguavivas aí... E essas bolhas aí... Aleatórias... Sai que morra essas bolhas... Que que foi isso? Ela matou a cabeça... Iiii... Iiii... Eu nunca vi esse barulho... Iiii... Por que as bolhas não matam? Ó... Faz na ordem certa as coisas... Eu ataco ela... Dá pra... Não... Dá pra atacar ela... Pula pra baixo... Sem pisar no botão... E tacar ela pra cima... Ele é forte... Aeee... Pronto... Resolve... A bolha vai explodir na cabeça... Ai... Pelo menos tirar pouco essas bolhas... É né... Mas também... Porque elas são meio roubadinhas... Porque elas sacam essas bolhas... Elas vem na hora que você não pode ficar atacando elas... Eu odeio essas bolhas... Mata as bolhas pelo menos menino... Dá pra fazer um truque aí... Ah... 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 Vixe... Foi totalmente embranejado... Eu ia falar disso... Ele fez... Logo... Logo quando eu ia falar que... Tem um botãozinho ali em cima... Ai... 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 Se defende de alguém... Espera aí... E se defende... Ai... Existe uma coisa chamada... Aê garoto... Só que mira nele... Sim... É que eu tô tentando... Ah... Não é evitável... Isso... Olha... Olha... Pula aí... Lá pra baixo tem uma... Solinha... Mas é bem... É... Só que você precisa levar ela... Pro lugar... Vai lá... Desgraçado... Vai... Vai... Agora você vai voltar... Pra sala... Você lembra onde você tá? Na sala cheia de buraco... Ah... Não... Calma... Eu tô vendo onde eu tô... Calma... Você não lembra dessas duas caixinhas? Você tá dando espada lá na barriga do... Do cara... É pra cá né? Do Jabo Jabo... Isso... Aí você vai chegar na sala cheia de buraco... Você tem que ir pro outro lado... Agora eu vai reto... É... Você tem que ir pro outro lado... Sem cair nos buracos... Sem cair nos buracos... Senão você vai... Voltar um pouco... Progresso... É... Vai pra direita... Aê... Seu destino está... Ei... Meu Deus... Seu destino está a frente... Eita... Ignora esses bichos... Dá uma olhada aí... Vai lá em frente... Vai em frente... Tem algo estranho... Que que é isso? Você tá percebendo que você tá andando sozinho? É essa sala aqui também... Coitado da perto... Vira desse tete... Corrida... Atravessa essa coisa azul... E... Melequita... Então você não pode fazer nada... Aí... Que tá essa coisa azul aí... E aonde eu tenho que ir? Tem outra sala... Dá uma olhada... Tem as outras... Glifurcações... Ignora esses bichinhos... Nem tenta matar eles... Ó... Lembra do botão azul, Dioguinho? Sim... Que que você pode fazer aí... Pera... Eu já... Eu posso subir nele? Posso... Esse bicho... Tá tentando despecar... Ai... Nossa... Esse drama do... Do Link... Não... Deixa ela aí... Pode deixar ela aí... Deixa ela aqui... Botão azul é o que sai... Pena que você não pode fazer nada aí... Volta lá... Você não tem como matar essa coisa aí... E ela vai... Não... Desgraçado... Paldito... Trouxa... Ah... Fala a mesma coisa... Que consideração... Você ou seu homem... Aja como um... Seu trouxa... Boial... Usa saia... Ué... Tem outros lugares aí... Pra você aí... É... Seria... Não... Esse... Esse tem o vermelho... É esse né... Volta lá pro meio... Esse aqui né... É... Aí... Tem um espaço aí... Ah... Tô meio confuso... Porque esse negócio... Fazendo a gente andar... Esse aí é a saída... Tá... Tem um espaço... Um lugar que você não viu ainda... Aquele da frente... Já foi... Isso... Pra esquerda também... Pronto... Então pra trás... É... Tem um botão ali... Esse botão não é azul... É... Esse botão... Parece que você... É... Não parece que você pode apertar... Com o som peso sozinho... Da aberto... Mas eu tô com... Exatamente... Pois é... 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 Nove... Sem do nave... Vai... Destruiu... Hum... Pode deixar lá do chão... Pode deixar aqui... Matar esses bichinhos aí... Que bichinho... Ai... Vai... Ah... Ai meu Deus... Esse bicho... Tem que matar... Dá pra você atirar neles... Dá pra fazer algo super da hora com eles... Você taca... As sementes lá... No chão... Sério... Posso tentar... É... Bota no lugar da garrafa... Tá... Isso... Faz o caminho mais longo... É... É... Só pra gente ficar vendo aqui... Aí... Acho que você consegue até matar com... Jeans Fire... Mas seria muito... Lugar da garrafa... Perto que você tá assistindo a vista... Chega perto deles... Usa a semente... E mira... Não precisa mirar... Ai... Bora abaixo... Nossa... Deve ter doído um pouco... Poco no Jabu Jabu... Como é o pulo? Você não... Não precisa pular... Lembra que você tem mira... E você pode atirar neles... Acabei de falar isso... Ah... Mas só atirando neles... É... Você vai da espada da combo neles... Acho que se você usar duas seguidas... Eles tomam um dano... Vamo olhando... Ai-ya... Vai... Stealing... Ótimo... Você acertou... Mas ele te acertou também... Vai... Ok... Você saiu da mira... Nossa... Deve estar doendo... No Jabu Jabus... Como... Ah... Ae... Matou... Só falta o resto... O barulho que esse bicho faz... Quando morre... Não sei porque... Mas me dá satisfação... De matar esses bichos... Tipo... Ele sofre... Ele faz bom barulho sofrido... Cadê o outro? Tem mais um... Ali... Tá voando... Espera um pouquinho... Não gasta todas as munições antes de uma vez... Porque ele tem o tempo de invencibilidade dele... Ah, tá... Pronto... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Magia! Boa é magia... O que será? 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 Só saia... Só saia... É um... É o bumerangue! É um novo item, Joguinho... Já vou equipar... Porque a gente vai precisar usar né Você vai, você vai Vai Bota no lugar da Ocarina Essa batata ai Ah não Ah acabei de falar mas seus beijos É Tudo bem a gente perdoa Tudo bem ó Jungir Agora vai, volta lá Agora você se lembra daquele coisa estranho Aquele bagulho daquele pênis Ah agora você não pode fazer nada Eu não lembro onde ele ta Tinha um pênis Pendurado no teto ali Não é interessante ficar muito perdido não gente Só pra... É alguma dessas salinas Não, ai tem um bagulho vermelho Lembra dessas cores Não, não Não, não, não Não, não Ali na frente tem um bagulho azul Então é isso aqui Deixa ela no botão É larga ela ai No botão? Pisa primeiro e depois você larga ela Pisa em cima e larga ela em cima Ih Vai lá Vai lá encontrar o pênis pendurando Olha Mira, mira lá primeiro Mira, esses tem que ir mirar Esse é meio que obrigatório Dá pra fazer mas é bem mais difícil Fala com a neve pra você ver Olê Fala com a neve É um tentáculo parasita? Ele parece que... Parece aquele que tá no caminho estreito Parece que a parte estreita é o ponto fraco dele Parece que a parte estreita é o ponto fraco dele Parece que a parte estreita é o ponto fraco dele Você precisa de um item particular pra destruí-lo E por sorte O que será o item Angel? Vai mais perto Não tá alcançado E não tão perto porque ele vai te atacar Continua Espero que ele vai descer Afasta um pouquinho Se aproxima um pouquinho Se aproxima mais um pouquinho Se aproxima mais um pouquinho Aí Vai Continua Caraca Mano Essa coisa Essa coisa zoada Aê Aí JABUJABU Seu problema era que você tinha um pênis na barriga O que será? 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 O que será o que será? É um mapa Vai ser muito útil nesse lugar Really? Jogia A imagem ali do texto não tem nada a ver com o mapa Tem umas coisinhas coloridas no mapa Só que você atirou o mapa da tela Com algum botão aí E eu acho Próximo episódio Mas já Então beleza Próximo episódio a gente continua navegando Beleza Tchau 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 pessoal